A CIDADE NO BRASIL Será que pensou que eu não vejo não? Aí está! Poxa! Me estrogou rapaz! A CIDADE NO BRASIL Oxa, filho da puta rapaz! Tem que pegar de lá pra cá Caiu o povo! ... ... Aproximo a câmera que aquela ali nós vamos pegar ... Vamos lá. Ficou totalmente o bote aqui, pegou nas cotas. Coitadinho, vamos tentar. Foi lá. Beleza? Nós estamos usando essa Fire Stick aqui. Essa é a Glow. Beleza? Vamos ver se a gente pegou aquela que fez a onda ali. Teve uma onda bem aqui na frente. Vamos ver se a gente consegue pegar essa bicha aí. Essa aqui é uma Nakamura. Vamos testar ela aqui. Esse é o Magic Stick, tá, senhor? Pegou nelas arâmbio, tá? Eu estava só prospectando a área aqui. Pegou na Magic Stick aqui, arâmbio, tá? Olha aí, traída bonita. Essa é a Magic Stick 90, tá? Vamos tirar aqui para não ajudar o bichinho. Soltar ela rapidinho. Vamos largar a bichinha ali, tá? Tô com o bichinho aqui. Vai crescer mais um pouquinho. Beleza? Vamos usar agora essa Fire Stick aqui, tá? Branca com cabeça vermelha. Teve um ataque de uma pequena. Vamos ver se a gente consegue pegar esse ataquezinho. Ela é bem pequenininha, parece. Vamos pôr bem aqui. Pra gente ver o ataque dela. Vamos fazer um recolhimento mais rápido. Pra ver se tem alguma ação das bichas aí persiguindo aí. Entendeu? Então, vamos pegar ela ali. Agora trabalhando um pouquinho mais devagar. Eu vou trazer os arandos rápido até aquele ponto ali. Tá? Vou trabalhar um pouquinho mais lento. Tá? 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 Que beleza. Eu viro que a bicha, tá? A bicha errou três botes, tá? Atacou essa isca aqui, a Fire Stick, tá? Vou aproximar um pouco a câmera. O isca está forte. Estou por baixo da bichinha aqui. Não vou tirar ela da água. Está com uma força engraçada. Olha a onda. Olha a onda. Olha a onda. Olha a onda. Muito grande, tá? Atrás dessa minha isca agora. Vamos ver se a gente pega... Pegar ela ali. Aí! Aí está! Ela perseguiu a isca na boa distância ali. Aqui está, senhores! Nossa senhora! Olha o tamanho da filha da puta aqui, rapaz! Que belezura! Olha aqui, senhores, o tamanho da baita. Tá? Olha a monstra aqui. Ela perseguiu um tempão a minha isca ali. Puta que pariu que... Agora você não conseguiu fugir, né, vagabundo? Nossa senhora! Que monstra! Vamos tirar isso aqui do ser. Calma, calma, guri. Calma, guri. Nossa senhora! Vou ter que bater uma foto. Tá, senhores? É muito linda essa traíra aqui. Olha o tamanho dela aqui. Olha lá! Tá? A bichinha... Foi pega aqui na... Fire Stickzinha. Tá? Programar para bater a foto. Puta que pariu! Que estou feliz agora, senhores! Olha! A ae? A a... A 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 group Obrigado.